Gola Um amor à primeira vista Um coração ficou na nossa memória Oh, Angola Um amor à primeira vista Um coração ficou na nossa memória Oh, Angola Na avenida marginal Numa noite de verão Cantamos para o povo Obrigada TPA Por nos ter apresentado Ao povo angolano Rilhado no solo Um lugar abençoado Que me deixou enfeitiçado Angolano Não destrua A terra que te viu nascer Porque nela Que os teus filhos vão querer viver O que eu vejo Que me deixou aqui A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música